Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Deixa eu te querer Vou fazer a dança de induzão Será? É assim, é assim É Tem que respeitar a dancinha Não tem mistério Fala aí, rapaziada Beleza? Opa, da Califórnia, que beleza Tudo na paz, suave na nave Tranquilo como um grilo Tão aí, tô pra jogo hoje Senhoras e senhores, daqui a pouquinho Rodrigo Caetano, tá? Rodrigo Caetano pra resenha com a gente E depois de 19, Marcelo Fernandes Treinou o Santos Hoje tá no Sub-23 do Corinthians Beleza? Falar um pouquinho de base Falar um pouquinho dessa transição Tudo isso Uma observação É... A live com o Rodrigo Caetano Vai ser através do Instagram Da esposa dele, tá? Porque ele não tem Instagram E nem WhatsApp É a primeira pergunta que eu faria aí Como ele vive sem WhatsApp É a primeira O que é isso? Alô, Náutica Alô, Paris Tatua Fui na inauguração da loja Que loja incrível Que loja incrível Adão e a galera daí Porra Muito maneiro Muito maneiro Muito maneiro Aí nós vamos fazer um rabisco ainda aí Juntar o dinheirinho aqui Porque aí é coisa fina Aí o padrão é lá em cima Alô, Renan Alô, Márcio Tudo bem? Rodrigo Caetano Daqui a pouquinho na área, tá? Ai, ai Como estamos? Como estamos? Tamo junto, pessoal da Náutica Tamo juntíssimo Parabéns pela loja e sucesso Já voltaram a rabiscar? Como é que tá aí? Já abriu o comércio em Paris? Já ia esquecendo de perguntar, ó Valeu, Lê Mas Matheus, né? Valeu Brigadum Longô Pô, abriu o dia 11 Que boa notícia Que bom, que bom Graças a Deus Show de bola Daqui a pouco a gente tá junto aí Tomar aquele drink Franja na rota Cadê a nossa novidade? Pra gente marcar Graças a Deus Show de bola Oi, Gustavo Tudo bem? Esperando só o Rodrigo Aparecer aí Faltam dois minutinhos ainda Rodrigo Caetano Tô tentando fechar Tô tentando fechar os nomezinhos Também É, perdeu a viagem, né, Marcio? Trocou tudo Que bem que ficou Ai, ai Meu beck Meu beck Meu ala ali habilidoso Maluco de pedra Vi os gols de hoje Vi 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 sim Saudade, Lê Muita coisa, né? Pouca, não é? Muita coisa Recebi umas fotos hoje, cara Parece que tá diminuindo os casos de Covid nos hospitais e tal Mas fotos de umas emergências já vazias Parece que é um bom sinal, né? Graças ao bom Deus Meu Deus do céu Graças ao bom Deus É, no Brasil, no Brasil No Rio No Rio Boa frase, cara Saudade do brasileiro Ele é ruim, mas é nosso Valeu, Renanzinho Tamo junto Isaías Avisa a rapaziada aí, pessoal Mande aqui, ó Henrique Aperta aqui Bora pra todo mundo Rodrigo Caetano Daqui a pouco tá aqui na área Obrigado, irmão Valeu, Júnior Isaías Coisa boa Sem você não é lá, Isaías Tem que estar junto sempre Capricha na pergunta aí Vou fazer a pergunta Tua pra ele hoje Capricha aí Valeu, Matheus Obrigado pela moral De sempre Ai, ai Daqui a pouco Rodrigo Caetano Rodrigo, se for me ouvindo já Só me dá um oizinho aí Não estranhe Vai ser feito através do Instagram da esposa dele, tá? O Rodrigo não tem Instagram nem WhatsApp E essa vai ser a minha primeira pergunta Por que você não tem WhatsApp? Obrigado, Júnior Obrigado, querido Pelo carinho Ó, vocês estão me elogiando aí A culpa é de vocês De eu ter menos seguidor que eu mereço Ouviu? Vocês estão me pegar a lista de transmissão de vocês no WhatsApp E mandar amigo me seguir É assim que amigo faz Ah, tá Valeu pelo Valeu, valeu Vocês aí, amigo Tem que mandar a mãe me seguir Vó me seguir Manda a mãe falar que eu sou lindo aqui O pai falar que eu sou, porra Genial Dane-se Tem que criar volume pra nego Pra ir crescendo Como tem minha paciência, hein É foda, né? É foda Faz parte Não tem jeito Quem sabe, Fábio? Quem sabe? Pode ser uma Tem que ter paciência Não tem jeito Tu viu o cara do nada Entrou na parada Começou a xingar os outros O cara é maluco, mano Deve ser adolescente, criança Quer dizer Torço pra que seja, né? Torço pra que seja Torço pra que seja Senhoras e senhores Deixa eu ver o que que tá acontecendo Fala, Bia O que que tá acontecendo com Fala, Caio Opa, valeu, Júnior Obrigado Valeu, né? Opa Olha o craque na área aí Rodrigo, dá só um oi aqui Diga aqui oi pra eu te chamar Foi aí Olha o gerente esportivo do Brasil Um dos mais famosos Um dos mais talentosos Um maior prazer em receber o Rodrigo Caetano Como vai? E aí, tudo bem? Tudo bem? Prazer em te conhecer, tranquilo? Da mesma forma, meu camarada Tudo bem Obrigado pelo aceite aí Temos um grande amigo comum, né? É Esse é figura ímpar Ímpar, né? Ele é o flamenguista blazer Não torce tanto o Flamengo assim, né? Tu tá louco A chance da gente ter estremecido a relação Foi quando eu tava no Flamengo Tanto antes como depois Ele é o melhor amigo É, mas é assim Entendeu? E tem outra coisa Que Que isso é É mais ou menos que nem Os jornalistas em geral, né? A pior coisa É tu ter É o jornalista que torce Pra aquele clube Esse aí, meu amigo Ele é só crítico Não tem jeito É o jeito É o jeito É o jeito dos caras torcerem, né? Não tem E o Carlinhos é assim também, meu É, óbvio, óbvio Eu já falo logo Sou baixo pra facilitar Pra não ter estresse Pra não ter estresse Eu não posso falar Direto, mas é isso Eu ia te fazer a pergunta primeiro Mas vou começar pelo Carlos Alexandre Que é esse amigo nosso em comum E Eu trabalhei com ele Nas duas esferas, né? Na parte esportiva E na E na empresa de azeite, né? E Certa vez eu falei assim pra ele Falei Carlinhos Por que você é tão calmo na empresa E tão doido no esporte? Aí ele me respondeu Sem Sem virar a chave Ele falou assim Pô, rapaz Mexe com o coração Uma merda Não, e E ele quando Ele tocava Na verdade Ele foi gestor Do futsal do Vasco Foi assim que eu conheci ele Lá em 2009 Isso, isso E E ele super respeitado também Uns caras mesmo diziam Ah, o Carlos Alexandre Ele se transtorna Completamente Na hora que Que começa o jogo Aí acabou a razão O cara não sabe Acabou, 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 acabou Inacreditado Inacreditado Mas ele é coração Eu imagino que você sofria Em jogo do Flamengo Contratação Eu imagino que você sofria com ele Bastante, bastante Olha, bastante Não, é sério Por isso que eu falo Normalmente O cara que é o torcedor Apaixonado pelo seu clube Seja ele jornalista Até amigo, próximo É o momento onde a relação Pode mais estremecer Incrível Porque esse amigo Ele não te vê como amigo dele Ele já te vê como um cara Que trabalha Que ajuda ou prejudica O clube dele Incrível Mas superamos esse período E hoje Hoje não Desde sempre É um baita figura humana Está belo demais Rodrigo Em cima de uma curiosidade sua Eu queria te perguntar O que é que isso gera No impacto do meu trabalho Primeiro obrigado Por aceitar Pelo carinho Pelo respeito Muito bacana Poder falar contigo Obrigado Para mim também Como é que você consegue Trabalhar sem o WhatsApp Então, cara Sabe assim que Todo mundo me pergunta A respeito Não é só o WhatsApp Eu não tenho também Nenhuma rede social E Uma das coisas assim Que Com o passar dos anos Para aquilo que eu faço Acabou que Minimizou um pouquinho Até do meu desgaste Nessa profissão Porque a gente sabe Quando você tem o WhatsApp O teu número Acaba Sendo mais Divulgado Dividido também Entre mais pessoas E eu As pessoas que eu acompanhei Sejam presidentes Ou até vice-presidentes Dos clubes que eu trabalhei Eles sempre se queixavam Esse negócio de WhatsApp É um negócio maluco Tu viu Meu número já está num grupo Os caras estão aqui Me xingando Os caras já Me dando dica De como tem que fazer E eu passei a comparar O que que era Ter o WhatsApp Com as pessoas próximas Pessoas públicas Pessoas que normalmente Porque A minha função Ela normalmente Ela é lembrada Só pelos filhos feios Que você cria O que você embala Mas os filhos bonitos É de alguém Que normalmente Não sou eu E aí Então assim Eu passei a comparar Nisso Eu falei Não Deixa eu do meu jeito Que tá bom Sofro menos Se a pessoa quiser Me fazer qualquer tipo De xingamento Bom Ele vai ter que ter Um pouquinho mais De dificuldade Ele não vai conseguir Montar um grupo Com o meu SMS E assim foi Há mais de 10 anos Com o mesmo número Mesmo morando aqui Em Porto Alegre Ainda o meu O meu código Ainda é 021 Ou seja É uma forma Que eu tenho De preservar Um pouco Da intimidade Agora falando sério Da minha intimidade E consequentemente Não Opa Deu só um Nada Não convivendo Nas redes sociais Me faz Como é que eu vou te dizer Também Me preservar Um pouquinho mais Nesse sentido E Por mais que a gente Saiba que As críticas Considerações Elas são inerentes A minha profissão Mas pelo menos Ela me dá uma oportunidade De não ficar tão exposto É por isso Rodrigo Eu fui O Rodrigo Caetano Durante muitos anos O esporte é uma dor Infinitamente menor Infinitamente menor em tudo Mas algumas Similaridades Que eu queria Dividir com você Algumas duas Que eu tinha Como gestor E eu queria te fazer Você prefere Ter em mãos Um projeto rico De valores Que acompanha Para você Não é para o resultado final Não Para você Sim Rico de valores Que você tem Uma amplitude maior Para negociar Para contratar Para fazer o que for Mas com uma pressão Muito maior Ou você prefere Ter um projeto Mediano Com menos pressão Em relação ao teu trabalho Onde você consegue Aparecer mais Onde tem mais A tua assinatura Onde tem mais A tua cara A tua afeição De trabalho Onde você consegue Encaixar melhor Então Andar Legal isso aí Porque eu Eu vou te fazer Uma retrospectiva aqui Dos trabalhos Que eu realizei Já vão ser Quase 18 anos Nisso E Dentre todos Eu acho que eu Retiraria Do contexto De uma reconstrução De ter participado Literalmente De uma reconstrução De clube De Inserir processo Eu acho que eu Retiro de todos Os clubes Que eu trabalhei Apenas o projeto Do Filminense Porque realmente Tinha uma condição Diferente Um patrocinador Forte na época Então você conseguia Sobrevoar o mercado E fazer as suas escolhas Porque realmente Não tinha Na época Não tinha Maiores concorrentes No que diz respeito A busca E captação De jogadores De qualidade Realmente diferenciados A água lipa Era só sua É E aí cara Se eu for buscar Tanto no Grêmio Que foi meu primeiro trabalho Também Eu cheguei no Grêmio E o Grêmio tinha caído Cheguei em 2005 Então também participando De um trabalho De reconstrução Depois no Vasco Você como bom Vascaíno Talvez lembre De 2009 A 2011 Da mesma forma Também Reconstrução Remontagem E aí sim Eu saí pro Fluminense Que foi quando eu te disse Aí numa outra condição Que era realmente Mirar O resultado esportivo Propriamente dito Com muito mais Enfoque no resultado esportivo Do que propriamente Numa reestruturação Do departamento De futebol Como um todo Retornei Em 2014 Pro Vasco Novamente O Vasco Na segunda divisão Para voltar Para a Série A E aí no período De Flamengo Também Que é um trabalho Que talvez Apesar de muitas críticas Que eu sei Que carregamos Porque Talvez seja Um trabalho Que um doce Juntamente com o que A gente fez no Vasco Que mais me orgulha Porque Tudo que está sendo feito Ou que foi feito Ao longo desse período Eu acho que teve A semente De cada um Dos profissionais Que passaram Estou falando só de mim Não De quem me antecedeu Também Nesse projeto De reconstrução Do clube Que hoje Se transformou Na maior portência Do futebol brasileiro Da América Talvez Muito porque Quis fazer o certo Mas todos eles Com essa característica Todos eles Foi de reconstrução De respeitar o orçamento De não gastar O que não podia O que não devia E eu prefiro Sem dúvida nenhuma Ser reconhecido Por isso Mesmo sabendo Que o torcedor Muitas vezes Ele faz Essa avaliação Simplista Ganhou Perdeu Serve Não serve Mas Em todos os clubes Que eu passei Ganhei em muitos Perdi em alguns Mas mesmo aqueles Que a gente não ganhou Eduardo Todos eles Foram disputando títulos E aí eu Fazendo essa comparação O trabalho de esporte Sabe que a meta é chegar É isso aí Não E outra É tão Mais difícil Porque as vezes Tem também Exemplos De que você vai lá Ganhar uma vez E volta Dez anos depois Então você Bater lá em cima E permanecer lá em cima No momento Em que chegamos No Flamengo Não era a realidade Do Flamengo Principalmente No que diz respeito A Campeonato Brasileiro E depois Ah Comemora-se Classificação Para Libertadores Bom Se você não tem algo antes E passa a ter Todos os anos É motivo sim De comemoração E também Finais Como Sul-Americana Copa do Brasil Assim como foi No Inter ano passado Cheguei aqui no Internacional Em 2018 O Inter naquele ano Até com o discurso De que Seria um ano difícil De reconstrução Olha ele Olha ele Olha ele Ah pera aí Ah é Olha o Sur Olha ele Olha ele É Esse é o cara Calinho Um abraço Um abraço A toda a família Um abraço Calinho Já falamos de você Já Já falamos bastante Sem querer Penso igualzinho Que eu penso A melhor forma De manter amizade Com o Calinho É o seguinte Nunca trabalhem No Flamengo Pronto Essa Essa é um princípio básico Mas assim E aí Eduardo O que aconteceu Cara A minha vinda Para o Inter Também foi do mesmo jeito Internacional Voltando para a primeira divisão E Só tinha o Campeonato Brasileiro Pela frente Muita gente Temendo Como saiu o desempenho Poxa A gente já bateu ali Terceiro lugar Chegou a liderar O Campeonato Brasileiro Algo Inédito na época Para quem voltava Da segunda divisão Mas o seguinte Aí Quer dizer Disputamos uma final De Copa do Brasil Novamente Entre os primeiros Do Brasileiro Então Te respondendo Eu prefiro muito mais E sei que o mercado Daquilo que faço Reconhece dessa forma também São trabalhos longevos E que você consegue Ter solidez no teu trabalho Porque conseguir manter o clube Não é aquela Aquele eletrocardiograma De um ano disputar uma final Na outra você está lá na rabeira Então assim Eu sem dúvida nenhuma Que eu me caracterizo E me identifico muito mais Com trabalhos Nesse sentido E nessa direção Bacana Rodrigo Você jogou bola Você fez essa migração Que muitos têm vontade De fazer Para trabalhar na área Do futebol Seja técnico Seja gerente de futebol Diretor O cargo de gestão Você que é um presidente De clubes Como alguns viraram Nessa virada Nessa virada de rumo Nessa virada De linha De trabalho Dentro do futebol Qual é a maior dificuldade De quem jogou? Se desvencilhar Da boleiragem Se desvencilhar Do processo De jogador Ou você já tinha Essa maturidade De olhar os dois lados Como jogava? É, eu tive Eduardo Um episódio Importante Na minha carreira Que eu tive Uma lesão muito séria Aos 27 anos Retomei depois Da minha carreira Como atleta Mas eu perdi A oportunidade De uma transferência Internacional E aí Eu tinha 27 anos Eu tinha um pré-contrato A transferência Era com 27 Era com 27 anos Depois acabou Que eu Ao retomar Já estava com 28 anos E eu acho Que esse período E o ocorrido Que foi um acidente Na verdade Eu acabei fraturando a perna Um jogo Ele me fez crer Que em algum momento Eu ia ter que me preparar Para o futuro Eu acredito Que a maior dificuldade Dos atletas Que se transformam A serem ex-atletas Eu acho que muitas vezes É Não ter Ou faltar Um pouco de humildade Em saber que O histórico Seja ele De ter sido um jogador Diferente Um jogador Acima da média Que isso É o suficiente Ou que somente isso Vai credenciá-lo Para uma área de gestão Eu acho que aí É que está O grande detalhe Isso Tem as suas exceções Obviamente Mas eu Penso que aquele Que se der conta E principalmente Tiver a consciência De que O fato de ter sido Atleta de sucesso Ou não Ele Ele não te credencia A seguir Uma carreira de técnico É não ter Como se fosse Um bloqueio Da parte acadêmica A gente observa Alguns treinadores também Quando teve Esse negócio Da licença Da CBF Para trabalhar Alguns Pô Vou lá Quem vai me dar aula Pô Vou ouvir quem Me dizer Mas só um pouquinho O ensinamento E principalmente O conteúdo A aprendizagem Não depende De quem está falando O que importa É o conteúdo Que você está recebendo Todos nós Temos a aprender Todos nós Todos os dias Temos o que aprender Então esse preconceito Só troca Só troca No cafezinho Já vale estar lá Perfeito Mas eu penso Que muitos Têm esse preconceito De que porque foi Um atleta de sucesso Dentro de campo Não precisa mais Talvez Aprender Ouvir ninguém E aí que está Na minha visão O grande pecado De alguns Que acabaram Não conseguindo Dar sequência Na sua profissão Então Se entender De que aí sim No momento que você tem Adquire conhecimento Que você vai em busca Desse conhecimento Da parte acadêmica Aí sim O período que você jogou Faz toda a diferença Porque aí é um valor agregado Que poucos têm É um diferencial É sem dúvida Porque aí você consegue Linguagem Com quem está acima de você Na cadeia hierárquica Ou seja Teu presidente Teu vice-presidente Com o conselho de gestão E você também Tem a linguagem Para quem está abaixo de você Ou do seu lado Como técnico E atleta Eu acho que isso é fundamental Para quem exerce a função Você me deu um gancho agora E o Carlinhos Me deu um gancho importante aqui Essa pergunta A do Carlinhos Nem é para mim Eu queria que fosse Para as pessoas Que subiram o material Para o YouTube Porque as pessoas entendam O torcedor Ele vê você Ele vê o gerente De futebol Como comprador E vendedor Ponto Lamentavelmente É Ponto Isso é um ponto E eu queria que você Passasse para as pessoas Porque geralmente A tua entrevista Na televisão Já vi N entrevistas É Fulano Ganha tanto Porque a minha onda Não é essa Rodrigo Minha onda é Minha onda é outra Minha onda é educativa É processo É vida É gestão Perfeito Então eu queria que você Te explicasse O que é que O teu cargo Guarda-chuva O teu cargo A praça E a segunda pergunta Que eu ia te fazer Já nisso aí Que você usou um termo Que eu queria usar Se tem uma Dificuldade a mais Trabalhar com Conselho gestor Do que com Presidente único Quais são as Diferenças De um projeto Para o outro São duas Primeiro Deixar bem claro Assim que Sempre que eu tenho Oportunidade Elas são raras Em relação A tentar Justamente Explicar um pouco Melhor Das atribuições Em administração Sempre se tem Essa coisa Das atribuições E funções E nada mais é Do que Aquilo que está Descrito No teu cargo E o cargo De executivo Tem inúmeras E também tem Participar Da montagem De elenco O que as pessoas Confundem É que nós somos Os únicos Responsáveis Por isso A estrutura De um departamento De futebol É extremamente Complexa E aí que eu ia dizer Muito Imaginemos que O executivo Ele está na ponta Da pirâmide Então Ele já Gerencia O departamento De futebol Profissional Base E hoje também Aqui no Internacional E as equipes Que tem O futebol feminino Também Então Para colocarmos Em igualdade É claro que Em cada um Desses Subdepartamentos Eu tenho um gerente Para cada um Delas Mas como a figura Do diretor Ele é o responsável Por isso E isso Como o futebol Ele tem as suas Sazonalidades Tem momentos Que o meu foco É muito mais Na montagem de elenco Tem momentos Que o meu foco É muito mais Em reduzir elenco E negociações Justamente porque Eu participo De geração De receita Mas É você conseguir Sobrevoar Tudo isso De forma gerencial Estabelecendo os processos Você tem que cobrar As reuniões Que elas são Periódicas Eu me reúno Com toda a parte Administrativa Do departamento De futebol E tenho reuniões Também Com parte Comissão técnica E toda a parte De fisiologia Semanalmente Para você ter uma ideia Nós temos que planejar A semana Relacionada a logística Treinamento Ou seja Micro ciclo Meso ciclo Eu participo De tudo isso Não tomo a decisão Sozinho disso Eu envolvo os profissionais Eu preciso envolver os profissionais E aí respondendo Também envolvo os profissionais Na tomada de decisão De contratações Cada um dos clubes Tem hoje o seu departamento Que não é de scouting De olhar o jogo E sim um departamento De mercado Onde eles Me ajudam a detectar As nossas carências E as boas oportunidades Que temos Me ajuda também A recolocar jogadores Além de tudo isso Que é quando eu entro No CT Ou seja Quando eu chego No clube Eu na verdade Eu participo Da questão Do dia a dia Do futebol profissional Tenho o meu dia De ir na base Tenho o meu dia Vou ter o meu dia Agora de acompanhar O futebol feminino Ao longo desse ano Tomara Deus Se tudo voltar ao normal Porque O Internacional Passou o futebol feminino Pro departamento De futebol profissional Esse ano Não era Bacana Então assim A complexidade Bacana pra nós Pra você Mais uma atribuição Então Mais uma atribuição Mais um orçamento E é aí que eu ia dizer O meu relacionamento Com os outros departamentos Eu tenho que me relacionar Com o financeiro Porque eu faço um controle De fluxo de caixa Eu faço um controle Lá atrás Porque se o orçamento O orçado e o realizado Eu tenho que me relacionar Com o marketing Porque imagine Nesse momento agora O quão número de ações Surgem De ideias surgem Para que nos comuniquemos Com o sócio-torcedor O próprio patrimônio Porque tudo que é relacionado Ao patrimônio do futebol Centro de treinamento Desde o gramado Gente É muita coisa Eu só não me envolvo Na operação jogo O que eu me refiro Jogos no estádio do Beira-Rio Bom Isso aí já existe algo Que Meio que anda sozinho Em relação a isso Mas quando o jogo é fora Também estão envolvidos E são inúmeras Essas atribuições Uma delas é Auxiliar e participar E liderar A montagem De elenco Aí tem a participação Do técnico Dos demais dirigentes Eu posso ter o sonho De contratar um determinado jogador E não ter o recurso Então em resumo Eu quero que deixe claro São muitas atribuições E uma delas é Também Obviamente Participar das contratações E liberações de atletas Mas ela é uma Envolvimento com a base Diário Aí é questão de filosofia Não posso dizer Que todos participam É questão de filosofia Eu acredito muito Que quanto mais próximo E integrado Talvez você mais viabilize A solução Dos clubes Tanto no aspecto técnico Como também financeiro A senhora pergunta Que a gente fez Que eu tinha que fazer Ah, desculpa Não, desculpa Era longo mesmo Eu só fiz duas seguidas Para não perder o gosto Você disse da parte Onde vai a dificuldade Do envolvimento Com a parte política É, por exemplo Santos hoje Tem um conselho gestor Para você trazer Qualquer jogador Você precisa de Sete pessoas Dentro de um cenário Aprovarem ou não E no sistema presidencialista Normal Você vê Normalmente Você é o presidente Ou você é o senhor Que seja E a coisa Tende a fluir mais rápido Mais rápido E mais simples Você trabalhou Com o conselho gestor A dificuldade é maior Como é que é? Então Já trabalhei Com vários modelos distintos Já trabalhei Com o vice-presidente De pasta Onde ele literalmente Era o meu chefe Hoje aqui no internacional Funciona assim Então você tem que ter Um alinhamento muito forte Com esses E eu tive com quem Esteve comigo até o ano passado E modificou esse ano E mantenho Uma ótima relação E principalmente De confiança mútua Então aí flui a coisa Porque Se não Muitas vezes Você tem o seu trabalho E o seu espaço Tolido nessa história Sim Mas assim O grande O grande dilema De estudo Está no estatuto Dos clubes Porque não tem problema nenhum E até porque São todos clubes associativos Que na sua origem Eles foram formados Por dirigentes estatutários Ok O problema Que a gente enfrenta Muitas vezes É definir quem faz o que Quando a gente fala Assim o conselho O conselho Por definição Ele deveria ser consultivo E não Mas ele mexe No meu fluxo Mas ele mexe No fluxo de decisões Ele mexe Ele mexe no time No time do processo Então É isso que eu estou dizendo Isso varia de clube para clube Por isso que eu digo Muitas vezes Eles ampliam A área de atuação De um conselho Quando na verdade Ele deveria Definir as estratégias E os executivos CEO e tal Deveriam tocar o negócio E se reportarem A esse conselho Esse é o Não vejo problema nenhum Aliás Vejo isso como ideal O problema é quando Esse conselho Limita a atuação Dos executivos E acaba Os transformando Realmente Naqueles Como a gente costuma dizer Simples tarefeiro Bom, aí Aí não serve para mim Pode ter certeza Que eu não vou conseguir Desenvolver nada E nem vou me sentir Confortável Num modelo desse jeito Agora Dividir decisão Dividir opinião E principalmente Participar e seguir As diretrizes do clube Bom, essa é minha Obrigação Essa é minha obrigação Como gestor Então assim Dentre algumas palestras Que eu dou Eu sempre Costumo dizer Eduardo Que uma das Primeiras coisas Que um profissional Tem que chegar E poucos fazem Quando chega num clube Ele tem que entender Que esse clube Teve uma história Esse clube Teve Um Pessoas importantes Que o construíram E ele tem Uma carta magna Que é seu estatuto Você pode até Discutir Como a nossa Constituição hoje Você pode discutir Se ela é a melhor Se ela pode ser aprimorada Vamos fazer a reforma Ok Mas nós precisamos Para poder ir Para um debate Nós precisamos conhecer E a mesma coisa Acontece isso Chega no clube E aí uma dica Que eu dou Para aqueles Que pretendem Um dia seguinte Antes de você No momento que você É contratado Ou que vão te contratar Ou que estabelecem Não, nosso plano de ação Planejamento estratégico Ok, importante você saber Por trás de tudo isso E acima de tudo isso Tem o estatuto do clube Então é sempre importante Você ler Para entender Quem são os poderes Como os poderes Se comunicam Como que as coisas Funcionam Para você não chegar Em um terreno Totalmente desconhecido Bacana Rodrigo Pegando outro gancho Que o Carlinhos Botou aí Que é uma boa pergunta Também Que eu ia fazer Ela diferente Mas pode ser incluso Você viveu Uma boa parte Do momento De reconstrução No Flamengo Que hoje é o modelo De Não sei se o modelo De negócios Mas é o modelo De sucesso Que o futebol brasileiro vive O futebol da América do Sul Junto com o River Plate Mais um, dois times É O Flamengo cresceu De uma forma O Palmeiras cresceu De uma outra forma Completamente diferente O Palmeiras teve um aporte Financeiro Muito alto Um choque De Uma trava De processo E uma reconstrução Tem Que Isso não Não reduz A força Que o Palmeiras Criou Nesse processo Mas o Flamengo Fez o processo Talvez mais difícil Mais longo Mais doloroso O que mais O que mais Deixa cicatriz Mas talvez O mais sustentável Também Não É isso que eu ia falar Talvez o mais sustentável O Inter hoje Vive esse momento De Flamengo De reconstrução Mesmo que o Inter Não tenha chegado Ao fundo do poço O Flamengo chegou O Inter vive esse momento Por mais que seja Um clube Enorme Mas é fora do eixo De De luz Aí da Liga De São Paulo Mesmo que Não com merecimento mais O Rio não merece O Lofote De mais nada Sem ser o Flamengo A gente passa Por momentos Muito ruins no Rio Então o Inter Passa para esse momento De O próximo passo Vinha 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 Nessa direção Lamentavelmente Isso que assola A humanidade Trouxe impactos Desastrosos Para nós Internacional Caiu Em 2016 Cumpriu A saga Da Série B Em 2017 Com muita dificuldade Porque Quando se cai Realmente A imagem A credibilidade E os recursos Vão lá embaixo Então Se reergueu Em 2018 Eu acabei chegando aqui O Inter Já tinha sido eliminado Da Copa do Brasil E já tinha perdido O Campeonato Gaúl Só tinha o Campeonato Brasileiro Então assim Esse processo de construção Começou antes Da minha chegada E eu aqui Dei a continuidade E acho que o Internacional Fez movimentos Nesse período Nesse sentido Fez Mais com menos Do que tem Do que arrecada É o chefe tradicional De Grêmio Inter Atlético Paranaense Exato Há anos já Fazia mais com menos Há anos E tem características De Às vezes Como a gente estava falando De você conhecer A história do clube Ou pelo menos As características A gente sabe Que tem determinados clubes Se você traz um jogador Que não tem determinada grife Ele não vira A torcida não tem tolerância Zero de chance De dar certo Grêmio Internacional Eles sempre caminharam No sentido contrário Se você for observar Muitos jogadores Desacreditados Em outras praças Acho até mais o Inter Rodrigo Até mais o Grêmio Até mais o Grêmio Quer dizer Falei Inter de errado O Grêmio é assim Desde que eu me interrompo Gente que vem Quando é futebol Paulo Lula e Jardel É O Grêmio ficou marcado Por essa geração Do Filipão Mas se eu for te lembrar Da equipe do Inter Campeão Mundial Em 2006 Alguns tantos Alguns tantos Vamos lembrar Do Klemmer Que já tinha rodado Índio Gabi Lula O volante O volante Eu queria matar ele O Elton Monteiro Pode ser? O Elton Monteiro Exatamente Eu queria matar ele E Arley Já também De muita experiência Claro Aí somado aos meninos Fábio Luiz Adriano Que também Essa é uma característica Muito forte do Sul Que a formação Internacional Até Até Anos atrás Antes da queda Era o clube brasileiro Que mais Vendeu E vendeu bem Era o primeiro No ranking de receitas Então assim Internacional Vinha Vinha realmente Nessa reconstrução Diminindo o déficit Só pra você ter uma ideia Em 2018 Um déficit de 16 18 milhões Ano passado Um déficit de apenas 3 milhões E tudo Caminhava esse ano E até De forma lamentável Eu tenho que admitir Caminhava pra talvez Se repetisse O ano do ano passado Com vendas Porque hoje O Inter já tem Bons produtos Quando eu falo isso É bons ativos Meninos formados Campeão da última taça São Paulo Penta campeão Em cima do maior rival Nós temos 7 jogadores Daquela equipe Campeão em janeiro Na equipe profissional Meu treinador atual Também utiliza muito Então o cenário era esse Passamos por uma Pré-libertadores Dificílimas Já estávamos na fase Então o horizonte Era bom E hoje Passado esse primeiro trimestre Está batendo já num déficit De quase 30 milhões de reais Quer dizer Não é um problema Somente do Internacional A questão da pandemia Não Mas aí eu estou Utilizando a tua pergunta Vinha no mesmo caminho Óbvio que o Internacional Arrecada menos Para o Flamengo Por óbvio Tem diferenças nisso Mas como eu te falei Apesar de arrecadar menos Ano passado Foi o terceiro clube No Brasil Que mais arrecadou Quatrocentos e algo Superando alguns Do centro do país Isso muito pronta Porque fizemos aí Praticamente 130 milhões de reais Com receita de venda De atletas Num momento que o Internacional Vinha reconstruindo Hoje que nós temos Melhores ativos Participaríamos novamente Das mesmas competições E com chance De chegar em todas elas Bom Quando vai voltar Quando voltaremos Campeonato Estadual Aqui previsto Para 15 de julho Brasileiro Não se sabe Libertadores Da mesma forma Copa do Brasil Que fizemos a final Então Se eu te falar assim Vinha no mesmo caminho Mas Vai demandar mais tempo Não resta a menor dúvida Por tudo que aconteceu Rodrigo Falando em pandemia Aplicada ao esporte Eu escrevi um texto Vou opinar antes Porque Eu não sou uma entrevista Eu emito minha opinião Para deixar bem justo Eu não sei te dizer Dizer se temos que voltar Hoje ou amanhã Não tenho essa técnica E não estou envolvido No problema Dentro do pulmão Do problema Para saber responder O que deveríamos fazer Mas me nego Me nego A ouvir Ah não Futebol a gente pensa depois Porque o futebol não é Eu usei a frase O futebol não é o Gabigol Não é o Neymar Não é o Messi O futebol é a Dona Maria Que veja amendoim na porta É o futebol de areia É o futebol de uma série de coisas E a gente vê Que o Sul fez um movimento de treino E está sustentado E eu bati muito na tecla De não aceitar ouvir Essa polarização Vou botar assim Ah não O futebol depois Depois a gente vê isso aí E eu entendo O futebol como um segmento Como outro qualquer Qualquer Claro que é O futebol não é um esporte É esporte para quem Está no sofá O futebol é um segmento Como outro qualquer É uma indústria Muito É um segmento de economia É só você ver O número de pessoas Em cada clube grande Que são empregados Funcionários Bom Eu quero te dar A minha opinião A respeito Pode concluir Que depois eu tenho A minha Eu botei isso para fora E claro que fui Apedrejado por alguns Isso é normal Da minha profissão Faz parte Que eu acho Que a gente tem que pensar Desde o primeiro dia Que parou E a Alemanha com certeza Que é referência No processo Com certeza Desde o primeiro segundo Que saiu o decreto De paralisação total A partir daquele segundo Todos pensando em voltar Porque é na crise Que se tira As ideias mais criativas E tal E o Brasil parece Que se nega A pensar alguma coisa E esse termo de volta Isso está Isso Isso meio que ofende As pessoas Não, mas não pode pensar Em voltar Bem Eu acho que tem que pensar Em voltar Tudo quanto antes Porque a tragédia Pode ser maior No processo A curto prazo Queria te ouvir Bárbara Mas eu me permita Um pouquinho mais de tempo Para discorrer Sobre o assunto Bom, primeiro de tudo Vamos deixar muito claro Que todos nós Queremos a mesma coisa Que é preservar vidas Todos nós Sabemos que a responsabilidade Ela é Primeira Em relação A questão da saúde Nós estamos sempre falando Repetindo Mas escuta quem quer Quem não quer Eu acho que esse É que está faltando Um pouquinho Infelizmente No nosso país Aqui são extremos Quando você quer usar O bom senso O bom senso Não serve Porque ou você está De um lado Ou você está Contra esse lado Isso em tudo Veio uma guerra política Que alguns segmentos Estão sofrendo Por conta disso A verdade é essa Então assim Partido do princípio Que nós aqui no sul Fizemos tudo aquilo Que as autoridades De saúde O governador do estado Permitiu Que é o Teuxará E que vem Praticando um modelo Diferente de tudo Que se tem visto Pelo Brasil De carregar a solução Que ela não é nossa E vou te dizer mais Eduardo Quando se fala Isso é um absurdo Ao invés das críticas Se direcionarem Realmente Para o governo federal Que deveria ter se preparado Ou automaticamente Aplicado soluções Quando possível Em relação A saúde pública Não É preferível Fechar todos os segmentos E atacar esses segmentos Como é o futebol Parece que nós Estamos indo Contrário a todo mundo Não, pelo contrário Nós estamos aqui Seguindo o que nos é Autorizado fazer Nada mais seguro Que o nosso E lutar Para voltar Não é pecado E aí que eu ia te dizer Quando a gente vê aí Empresas Fábricas Seja no Rio Grande do Sul No Brasil Demitindo 500 600 700 800 funcionários Existe a crítica A esses empresários Ainda Mas então Onde está a solução Internacional Lamentavelmente Há praticamente 15 dias atrás Teve que tomar Uma decisão dura Para todo mundo Nosso presidente Teve que tomar E demitiu Em torno De 60 funcionários No total Teve faixa Teve tudo Bom, mas O futebol Ele é uma atividade Também Econômica Na qual Não se pode entregar Parte dela Eu não posso Fazer um jogo 3 contra 3 2 contra 2 E vender isso Como produto Entendeu, Eduardo? Nós saímos de 100% Em março Entregava-se em março 100% E vai para 3 meses Entregando zero Zero Ele não tem como Então assim Reduzimos os salários Dos jogadores Iniciativa que partiu deles Também Reduzimos os salários De todos os funcionários Inclusive o meu Tudo Para que o clube Fizesse essa travessia Só que a gente Não sabe Se não voltar Em julho Como está previsto Não vai ter oxigênio A gente esperava 15 dias Rodrigo Já estamos falando Já estamos 70 80 Nós aqui Dia 15 Vamos bater 90 3 meses E outra coisa Como É duro Aí Parece que você Ao tentar Exercer a sua profissão E por que dos treinos Diferentemente dos jogos Os jogos Como a gente está vendo Na Alemanha Agora todas as ligas Vão voltar Tá bem Que bom Que a gente possa Copiar o que é certo E a gente tentar Aplicar aqui Ótimo Mas no momento Que a gente volta A treinar aqui Preservando a vida Preservando a integridade Da saúde De atletas De seus Nossos funcionários Eu inclusive E seus familiares Minimamente A gente tem a oportunidade De nos comunicarmos Com os nossos Sócios e torcedores Com os nossos Patrocinadores Nós retomamos A atividade Se não A pleno Porque não é a pleno E só vai conseguir no jogo Ao treinar A gente consegue Pelo menos Apresentar algo Aqueles que hoje Sustentam ainda o clube Então esse é o entendimento Que tem que ter E por fazermos isso Nós não estamos dizendo Que nós estamos No caminho contrário Que não queremos preservar Que não tomamos Devidos cuidados Que não temos Higienização no CT Pelo contrário A gente quer a mesma coisa Porque assim Esse é o problema do Brasil Se você não fizer Exatamente o que é dito E às vezes até De forma hipócrita Bom, você vira vilão Eu diria que a maioria Das vezes De forma hipócrita Pois é Tá difícil E eu temo muito Eu tô falando Internacional Que ainda sobrevive Mas e quantos outros Clubes de menor investimento Não vou nem dizer Os de série Menor investimento Que aí Estão sofrendo Empregos Já se perderam E não vão ser retomados Não A retomada Não é de imediato Pelo contrário E por tudo isso A gente tem que Eu também não me furto De emitir opinião Eu penso que Assim como aqui E aí eu vejo assim Não fui Eu permaneço Com as mesmas ações Me precavendo Da mesma forma Como antes Tá Eduardo Minha família Não sai de casa Meus filhos Têm aula Aqui online Minha mulher Não sai Agora Eu pego Vou a CT Volto do CT Faço a minha higienização Antes de chegar dentro de casa Quando você flexibiliza Tem várias pessoas Que vão no restaurante Que vão no supermercado Nós aqui compramos Graças a Deus Pela internet Porque podemos Somos privilegiados Essa é a frase Por que podemos Por que podemos Estamos em casa Por que podemos Por que podemos E aí meu Amanhã depois Um atleta Um jogador Ao fazer Algo que é permitido Ir no supermercado No posto de gasolina Contrair o vírus Você acha que é a culpa? Só não estou esperando isso Claro que vai no teu corpo E aí cara Virão É só o que está se esperando Ao invés De valorizarem Da mesma forma Que devemos valorizar As coisas que dão certo Entendeu? Não só desgraça E por último Aí para defender um pouco A classe dos atletas A gente viu Novamente A hipocrisia Parece que Os jogadores E os clubes Que não reduziram O salário Dos seus atletas Se esses atletas Eram mercenários Que eram isso e aquilo E que a solução A solução Da economia do Brasil Ela passa Pelo dinheiro dos jogadores Pelos contratos dos jogadores Mas que absurdo Eles fizeram Cada um faz o contrato Porque as duas partes querem O clube e o atleta É o tempo todo isso É o tempo todo Colocando um selo Uma cruz nos jogadores Pô Tem coisas que já passaram Dos limites Essa é a minha opinião Eu sou imprensa hoje Não tenho como fugir disso Não tenho Por mais que Um pequeno Um médio Um grande Não interessa o meu tamanho Eu tenho alguma representatividade Eu sou imprensa Mesmo Não ser um jornalista e tal E a coisa que mais me aflige É justamente Que ficou Você jogou futebol E hoje E segue no mundo Futebol Como um cargo exibitivo Se criou Uma cultura no futebol Que não se tinha Anos 80 Anos 80 A imprensa flutuava Com os atletas De forma muito tranquila E nem por isso Deixava de questionar O conhecido Rodrigo Que cruzou a bola errada O cabeçou de forma errada Ou tomou a bola nas costas A crítica existia Sempre existiu Mas sempre houve um convívio Normal Hoje se criou Se criou Um embate E Um embate Que passou dos limites De forma muito Muito longe O jogador É tido como um bandido E toda e qualquer ação Que aconteça no Brasil O jogador É chamado Para salvar E para ser exemplo E isso realmente Me incomoda E você deu um exemplo Muito feliz O Inter Jogadores que quiseram Abre mão Mas os outros Que não quiseram Ou não puderam Não são obrigados Porque Por partir desse princípio Todo e qualquer segmento Todo mundo tem que doar Tanto Exatamente Só que é simples Doar condicionado Ah não Tem que doar Ganha muito Mas ele ganha muito Porque o segmento dele é muito Se você ganha pouco O problema é seu Não é dele Se o melhor repórter Do Brasil Ganha Você não abre 100 mil Se o outro cara Ganha mais É do jogo Meritocracia Meritocracia Alguém Alguém fez Essa Fez essa oferta E assim Cara Eu volto a dizer E o Inter E o Grêmio Pelo que sei A parte do Grêmio Mas pelo menos O Internacional Os nossos atletas Pediram para retomar As atividades Não é pediram Mas eles Não só concordaram Eles estão felizes Não tem dúvida Porque não é só Por que que o atleta amador O atleta amador Que eu falo Não é o que pratica Esporte amador Eu digo No meu caso Sou um ex-atleta Por que que eu pratico A minha atividade física Porque o meu corpo Auxilia a minha mente E vice-versa Não há dúvida nenhuma Então assim Imagine você O cara Vive e sobrevive Do seu corpo Aí tu imagina ele 60 dias Como foi o caso Dentro de casa e tal Aí você tem a oportunidade De Disponibilizar a ele Um espaço Onde nós fizemos Todos os testes Fazendo todo o monitoramento Todos os dias E ele consegue Trabalhar o seu corpo E consequentemente A sua mente Por que não faríamos? Agora claro Amanhã E vou bater na madeira aqui Volta o surto Tem que fechar Tem que acabar Ok Nós estamos aqui Para cumprir O que as autoridades determinam Mas se hoje o Rio Grande do Sul Está no momento E aí Não vou saber Fazer o diagnóstico Se foi por conta Que fez Isolamento antes Ou porque tem Imunidade diferente Mas Não teve É exato Os números Comprovam que A gente não vem sofrendo Tanto quanto os outros Vemos sofrendo também Mas não tanto quanto os outros estados O Brasil é formado Por vários países O Brasil é um continente A gente lamenta sempre Mas em comparando-se aos outros Tem uma diferença Então Por que não estaríamos fazendo? E quando isso começou Os clubes aqui A dopla Granal Foi execrado Chegou a ser barrado Um dia Não chegou? Na verdade Na verdade Houve uma atualização Do decreto Do governador Que houve Uma má interpretação Eu até te diria Uma interpretação Até um tanto quanto Ela foi Feita de forma Imprecisa Vai E aí Se comunicou De que seria Impedido os treinamentos Da dupla E aí houve o esclarecimento No dia seguinte A melhor interpretação Do decreto E se manteve O que a gente está vivendo agora É a expectativa E a esperança Da flexibilidade Para que tenhamos A possibilidade De fazer outro tipo De treinamento Que não Somente De forma isolada Sim Rodrigo Com esse novo universo Que nos foi apresentado Você acredita Num brasileiro Ainda de 38 rodadas? Ou você É adepto A um processo De mudança Pontual Para talvez O mata-mata Como era Antes de 2003 O que você pensa Sobre isso? Olha Eu penso assim Que a gente sabe Que tem um envolvimento Também Eu nem sei Se essa pergunta Cabe a ti Não, não, não Tá tranquilo Eu sei Eu tenho as informações Que tem aqui Não se pensa em modificar Mesmo que se adentre Em 2021 Existe A ideia De que não haja Mudança Principalmente No Campeonato Brasileiro Não sei nem Como é que vai ser A Copa do Brasil Porque A Copa do Brasil Pode colidir Com questão de libertadores E tal Até por uma questão Que hoje Move É uma questão De sobrevivência Dos clubes A questão Das cotas De televisionamento Eduardo Então assim Tudo é proporcional Se quiser alguma Algum tipo de De fórmula Mais enxuta Consequentemente Do jeito que estão Todos os segmentos Não sei se você sabe Os clubes A partir de Abril A cota Destinada Aos clubes Da Série A Ela reduziu Em 70% A Globo Vem pagando 30% Somente Porque O campeonato Não iniciou Então você imagina isso Mais dois, três meses Como é que faz? Não, não faz Não faz E aí Você tem contratos Que você tem que cumprir Fornecedor Que você tem que cumprir Mas você não tem o recurso Que deveria estar entrando Então eu acho Pouco provável Que mesmo que Se acumule Número de jogos Entrem em janeiro Que o campeonato brasileiro Fuja dos 38 rodados A não ser Que a gente não retome Isso até setembro Bom, aí É uma questão emergencial Para todos, né? Sim Mas eu vejo Eu vejo Que o impacto Do 2020 Ele virá em 2021 e 2022 Tanto Fórmulas Como também Na questão das janelas De transferência Eu acho que essas adaptações Elas virão A seguir E não nesse ano Esse ano vai ser uma questão De salvar o que já foi Já foi Previamente definido Eu acho que as modificações Serão No conselho arbitral Dos campeonatos estaduais E também No brasileiro Para 2021 e 2022 Mas isso é opinião Opinião Sim, sim, sim O Inter hoje trabalha com Quilhote De retorno Com Quilhote de base Olha, a gente Nós finalizamos ontem Três semanas já de atividade Né? Assim, não tivemos Nenhum tipo de intercorrência Correu tudo bem Até o momento Graças a Deus Em três semanas de treino Nenhum caso Não, nenhum caso A gente, óbvio Vai testar novamente Nas próximas semanas Testamos É que, assim Por isso que a gente fala O protocolo Ele é definido Pelas autoridades de saúde Então A gente faz A checagem Todo dia Quando o jogador chega Ele chega no seu carro Ele não troca de roupa Nós não usamos nada Da parte administrativa Como refeitório Vestiário E sala de musculação E ele volta depois Para o seu estado Só que ele é checado Toda a questão de sintomas Temperatura Saturação de oxigênio Tudo que é possível Temos também agora Já um Esses túneis Que Desinfectantes Também para eliminar Qualquer tipo de infecção Da roupa Tudo que é possível O internacional fez Talvez isso não baixe Isso é um dado Isso é um dado bacana Estamos falando De três semanas Três semanas Três semanas Já é uma Uma aplicabilidade Bastante razoável Estamos falando aí De, sei lá Cem pessoas envolvidas No processo É, até é importante Uma das A gente seguiu Todos os protocolos Orientação Diminuir o fluxo De pessoas No centro de treinamento Nós temos Aproximadamente Setenta profissionais Envolvidos Com centro de treinamento Do futebol profissional Nós estamos Operando com Trinta e cinco Metade Mais trinta e cinco Trinta e cinco Mais comissão em atleta Ou trinta e cinco em geral Trinta e cinco Comissão E mais trinta e cinco Atleta Essa é a conta Temos hoje Setenta pessoas Médicos Né E zero casos Zero O pessoal de apoio Todo com os EPIs Todos eles Devidamente Seguros Se isso É o suficiente Eu não sei Mas nós estamos fazendo Tudo O que nos foi Determinado A resposta A resposta É o resultado A gente está falando De setenta pessoas Três semanas E zero casos E aí O processo É Eu acho que vai muito mais Naquilo que a gente estava falando Que é a questão Da Da conscientização Que você vê A gente tem treinado De segunda a sexta-feira Sábado e domingo O atleta fica na sua casa Então essa conscientização De que realmente Ele tem que ficar em casa Né Com filhos familiares Né Porque Como a gente falou O momento em que ele está no CT Bom Esse é o momento mais seguro Perfeito São duas horas Uma hora e meia Três horas Sei lá Mesmo com risco maior Dos setenta virarem Trezentos e cinquenta Vamos botar assim Que mais Contate mais cinco pessoas É É perfeito Não ter tido nenhum caso É muito bacana Por mais que o clube OPL Numa hora Numa quantidade de horas É bem menor Sim Também Reduzimos a carga A carga horária A gente trabalha Só pelo período da manhã Né Por volta de Funciona das oito Às duas Mais ou menos Então assim Os cuidados Nós estamos tomando Não significa que Isso é o suficiente Mas pelo menos A gente está seguindo A risca isso Agora É O que eu gostaria Que isso A gente sabe Que cada estado Né Tem as suas dificuldades E Nosso pessoal O resumo Está feliz Em relação a isso Está feliz Em poder Estar trabalhando Está feliz E essa felicidade Ela não é só É Dos atletas Tá Eduardo Porque como nós temos Como nós temos Nós temos 35 funcionários Que nós tivemos que comunicar Aqueles de grupo de risco Né Com um pouco mais de idade Que nós tivemos que comunicar Olha Vocês vão ficar em casa Vamos no office E tal E eles Não, não Eu quero ir Eu quero trabalhar Eu quero colaborar Não, teve gente que quis entrar no CT E nós tivemos que mandar para casa Não tenho dúvida Não tenho dúvida É E aí Não, não, não Você não pode Não, aqui dentro não Né Correndo isso Outra coisa que Né Alguém chegou aí Alguém chegou aí Para tumultar o ambiente Para dar uma olhada Carlos Alberto aí Para tumultar o ambiente Pô Fenômeno Então aproveitar e dizer Aqui Carlinhos Te mandei Outro Carlinhos Que também mora no meu coração Te mandei uma mensagem Te mandei uma mensagem hoje Olha lá No teu SMS Já que eu não tenho o WhatsApp Te mandei um SMS hoje de manhã Para perguntar como é que você está Teus filhos, a tua família Tal Teus pais Dá uma olhada lá e responde Mandei mesmo Curiosidade Tem um minuto e quarenta Eu queria só te perguntar A última coisa É Quem nessa volta de datas Quem tem a prioridade A Comerbol ou a CBF? Bom Se fosse Numa situação Não, não Numa situação Normal A CBF Define as suas datas Somente após a Comerbol Estabelecer as suas Isso sempre foi assim Esse é o calendário Eu estou falando Um calendário do ano seguinte Por exemplo Ele é formatado dessa forma Entendeu? A CBF A Comerbol Ela bloqueia as suas datas E depois a CBF E as federações As suas Como tudo está aí Qual é o grande problema Da Comerbol Vamos fazer o seguinte Para não ficar feio Te interrompi A live vai cair em um minuto Podemos voltar? Mais uns 15 minutinhos? Tranquilo Podemos? Por mim? Por mim? Ok Então segurei Eu vou derrubar você E volto em seguida Valeu Obrigado Eu vou derrubar você Eu vou derrubar você